Vai pela milésima vez Milésima tentativa Fique aqui Vai, agora você consegue Um, dois, três, vai Mulher, só mexe da cintura Pra baixo Vai, é só cintura pra baixo Amado, você disse que não tem esses enfeites Aqui do lado Diz que comprou só porque a gente veio Amiga, homenagem Repare Repare pra isso Dois, logo, tá vendo A gente chegou, né Esse é você E esse é a Maxuela Se chegar mais, eu boto mais dois Vai ser o quarto das renas Ai, que bubu Verinha Viu? Black for Jair Pif Cocó Cocó Ah, pois Entendedores entenderão Posso favor Aqui, nega Oxe, é sério Vai tomar banho, né Vai Aproveite e limpe essa fossa que tem na sua boca Viu, nega Mulher, porque eu acordei E não escovei os dentes Foi logo comer Tá demais O pior é que não tem nem uma pastilhinha, né Pra minha filha Não tem pastilhinha, vou escovar os dentes, moleque Vai, escove Porque de hoje que você acordou Umas quatro horas Ah, Deus É que a minha boca tá ponta Os caras só querem beijar você Não é isso, não É pro seu bem, tá vendo Amiga que é amiga Faz isso Dizendo Amiga, vai escovar Que não tá boa a coisa aí, não Embaixo dessa ponta e cagaram Vai limpar Vai Vai dar uma limpada Vai isso Muito bem Saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Parei, gente Pronto Acabou Foram só três Estou sem ter o que fazer O que falar Parei Mas tentei adivinhar as três Tá Eu vou dar resposta depois Eu uso, meu amor Uso lentes Agora o que que acontece O meu último par De lentes Eu achei de pular na piscina Lá na casa da Barra E pulei na piscina E abriu os olhos Reparem Aí esqueci Que tava de lente E abriu os olhos Põe embora o último par Agora tem que fazer Consulta Eu vou no oftalmo Pra Confeccionar as lentes Novas Inclusive mudar Também a armação Do óculos Que essa Tá precisando Já Se estou com SD Se você não entende De matemática Tudo bem Se não entende De geografia Tudo bem Agora você não entender A química que rola Entre nós dois Aí já é demais Eu vou postar Só pra puleira E você